Olá amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, programa 100% vegano. Então na semana trazemos alguém super interessante para trocar uma ideia, com um patrocínio da Vans e da Darkside Books. E hoje, chamei meu velho amigo, Tominho do Diabo. Taneio! Como é que tá? Tô ótimo, tô diretamente do estúdio aqui do Chiclete, Antena Velha, onde eu faço o programa. A hora do abril, né, para atormentar as pessoas toda sexta-feira. Ao meio-dia, atormentar as pessoas. Meio-dia no Brasil e meia-noite no Jacinto. Mas do que se trata o programa seu? Meu programa é um programa de misto, tipo antigo Jacinto Figueira Júlio, com Ratinho, com Macumba, com Maldição, com Amor. É tudo, cara. É o Brasil, é a cara do Brasil o meu programa. Você conta uns casos, é isso? Conto, eu conto vários casos aqui. Tem vários casos aqui. Casos de terror, de Macumba, de Maldição? Com certeza, tem vários casos aqui, cara. Inclusive uma história do Chiclete aqui, que é uma história muito cumbada que eu vou falar assim. Legal te ver, Tominho. Vou falar aqui, ó. Antônio Aparecido Firmino. Nasceu dia 20 de setembro de 71. 78, 78. 78, que você é jovem pra caralho, cara. Alegado religioso autodenominado embaixador de Lúcifer na Terra. Como assim, cara? Ele se deu uma faixa de embaixador e falou assim pra você. Você, Tominho do Diabo, é meu embaixador? Ou você se autodenominou? Não, não. Não sei se você sabe que eu sou o único brasileiro que eu estive mesmo cantando em Vôrlavelha, Califórnia, né? O fundador do templo da Church, ó. Igreja do Diabo, né? Antes dele falecer, né? Eu estive com ele em 94, 95, se não me engano, março ou abril. Ele faleceu, o ex-domador. O resto era tudo americano. E eu faço parte do frutanismo mesmo americano, né? Aí eu fundei a primeira Igreja do Diabo dentro dos ritos brasileiros. Onde eu coloco um pouco de Exu, de Bombagira. Eu coloco todo aquele mistério, né? Da magia brasileira dentro do nosso proclório, né? Da nossa Igreja do Diabo, né? Tá, então você é macumbeiro, pô. Também, eu sou bruxo, sou macumbeiro. Essa igreja sua, aquela Golden E-Drivel 777? 7? Exatamente. Golden E-Drivel. O que quer dizer isso, cara? O que quer dizer isso? O 7, porque ela foi fundada no dia 7 do 7 de 1997, às 7 horas da noite. Eu tive a revelação do Anjo Dourado. Eu tive uma visão lá, eu não bebi ácido, eu não bebi vinho, eu não bebi nada, eu não fumei maconha, eu não cheirei cocaína, não fiz porra nenhuma. Eu tive uma visão maluca lá que, de repente, o chão da minha casa, no antigo marconete, abria e saiu um anjo e falou pra mim que eu tinha que fundar essa religião e eu fundei. Não sei se você sabe que eu estudei papada e fui excomungado também, né? Eu era da Igreja. Eu não sabia, não. Eu não sabia, não, cara. Não, João. A minha mãe era muito católica, João. Minha mãe, ela era uma pessoa muito católica. Sou neto de Áustria, alemão. Filho de negro, judeu, negro, alemão. É uma mistura, vou aumentar a morfose ambulante do caralho. E nasceu essa porra que sou eu, chamado Toninho do Diabo, né? Você é vegetariano, cara? É, eu sou vegetariano, Felipe, se quiser. Eu sou rola de carne ninjada. Não tem mulher não pra escutar, não. Eu sou rola de carne ninjada. Vai ter. Vai ter. A mulherada vai cair mais tarde em cima de você, cara. Amém. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Mas há quanto tempo você é vegetariano, cara? E por quê? Não faz muito tempo não, João. Aquela época da MTV lá, eu tô comendo muita carne, cara. Mas aí eu, depois que eu tive uma viagem meia maluca aí, transcendental pra Índia aí, nos meados de 2002 aí, eu resolvi mudar, João. Porque as pessoas não sabem o bem que faz você não comer a carne animal. Até então, pelo sofrimento do animal. Porque é que tudo aquele sofrimento do animal, se as pessoas não sabem, fica na carne. Ou a energia do sangue. O animal aqui, as pessoas não sabem abater. O animal vai pro abatedouro com muito medo, com muita raiva. E essa raiva e esse medo provocam, se as pessoas não sabem, uma coisa chamada câncer. E muitas outras doenças, espécie Alzheimer, infarto e muitas coisas. Porque o sangue, ele fica aglutinado. Isso não é eu que estou só falando. Isso existe um livro, inclusive alemão, de 1918, de um cientista. Isso era antes desses negócios de narcismo, essas loucuras todas aí. Existe sim aquela força do sangue contaminar. Você entendeu? Entendi. Eu sou vegetariano há 15 anos. E eu acho ótimo no comer carne, cara. Parabéns, Toninho. Parabéns. Obrigado. Parabéns. Olha só. Quando e como você foi descoberto, cara? Você foi o capeta que se descobriu? Ou você se descobriu? Cara, a minha história é meia longa. Eu comecei em circo, teatro de revista, há muitos anos atrás. Até vim para São Paulo, no Platéas Filmes, onde eu conheci o Francisco Cavalcante, que eu tiro a minha cartola por ele. E foi, na verdade, o homem que ajudou mais o José Mujica Maris. Aliás, essa cartola foi do Zé do Caixão. Ganhei da mão dele essa capa. Que é herança, né? Do Mujica. Por isso que eu estou com ela, fazendo uma saudação a você aqui. Chico Cavalcante foi o que era do Boca do Richo. Eu fiz muitos filmes. Os primeiros filmes do José Mujica Maris foi rodado com o Francisco Cavalcante. Chico me deu a oportunidade. Mujica me apadrinhou. Pedro de Lara me ajudou. E você me empurrou, meu irmão. Eu dei um pouco de você aqui para a minha cartola, você. Obrigado. Sabe, sabe, sabe que eu lembro uma vez que você foi no meu programa vestido de fluff, um fantasminha camarada, cara? Eu tirei um pelo na sua cara tão violente, cara, porque eu não acreditei, cara. E esses dias atrás, uns tempos atrás agora, saiu uma fake news, que eu acho que é fake news, e você virou crente, cara. Como é que você recebeu essa notícia? Fake news, fake news, fake news, exatamente. João, essa época é uma época que eu não gosto nem de falar, porque foi uma época que eu fui roubado por um empresário. Eu criei um outro personagem que se chamava-se Assombrado, mas eu devo muito ao pai do Dinho, dos Marronas Assassinas, seu Wilton Brando, que eu gostaria de agradecer. Ele e seu Nivaldo Ramos, que foram os primeiros empresários, fez o disco do Assombrado, com as minhas músicas de cemitério, aquela coisa toda. Foi uma fase que não estava indo bem, Toninho do Diabo, eu resolvi dar uma mudadinha, ir para um outro personagem, eu fiz um nome de um personagem só. Era aquela fase que eu pintava todo o meu rosto, ficava igual um boneco. É tudo branco, tudo branco. Foi um boneco de louça, a turma tinha medo daquilo, assombrado. Foi uma época boa, só que eu fui roubado na época por um empresário que eu não devo nem falar o nome dele, não foi essas duas pessoas que são maravilhosas, o pai do Dinho, dos Marronas Assassinas, nem o seu Nivaldo Ramos, mas foi uma pessoa que eu não devo nem falar o nome, não merece nem ser lembrado, mas foi uma fase muito deturpada da minha vida. Foi uma fase que, inclusive, naquela época, meu pai estava falecendo. Eu agradeço muito a você, agradeço muito também o Ratinho, na época, o Carlos Massa, porque foi o seu programa, o programa do Ratinho, do Aborguete, do falecido Aborguete, de onde eu comecei também, do Canário, que me deram força financeira, para que eu cuidasse do câncer do meu pai. Olha! Os correntes não sabem. Aquele dinheirinho que vocês me pagavam, aquele dinheirinho, cara, o meu olho enche de lágrimas nessa época, agora, e na época também, porque, cara, foi o dinheiro que até ajudou o inteiro do meu pai. Olha só, porque essas pessoas que fizeram mal para você, você não picha uma maldição? Você não é terceiro, porra? Mas, óbvio, esse cara já caiu. Esses que me fizeram mal, inclusive, todos que me fizeram mal agora, em nome de satã de Lúcifer, há de dar uma caganeira satânica de sete dias e sete noites, espiritual. Quando eu falo espiritual, pode acontecer muitas coisas, né? É como dizem assim, que nasça uma cobra no seu intestino e coma seu fígado, né? Mas eu não vou desejar que a cobra nasça, mas eu vou desejar que a cobra entre no ânus dele, assim que ele sentar numa privada, uma cobra espiritual, e faça todo o serviço satânico, né? Que coisa linda, isso me emociona. E ó! Ó! É verdade que você previu a queda do avião dos mamonas assassinas? Dos mamonas, na verdade, na época. Eu tinha falado, eu fui chamado de louco, eu falei em um antigo notícias popular, cinco dias antes, aí a mãe de nada, que eu apelitei ela de mãe de nada, na Marcia Goldsmith, e foi por isso que o pânico começou. Inclusive, eu gostaria de agradecer também o pessoal do pânico, o pessoal do Emílio Surita, o pessoal que sempre me deu a oportunidade, você entendeu? Eu falei da queda do avião, a turma chamou de louco, como eu falei desse vírus, João. Eu venho falando desse vírus aqui desde 94, quando eu fui pra Rússia. Ah, você é mentiroso. A guerra hoje, ela é bacteriológica. A guerra hoje não é mais tete a tete como era antigamente. Hoje nós estamos vivendo uma época, João, que a guerra hoje, ela é uma guerra muito grande de informação. A guerra fria, ela voltou, mas de uma maneira diferente. Eu tenho um colega meu lá na Rússia, que se chama Siakov. Eu conversei com ele faz umas duas semanas, ele falou que tem Covid até 26. Você imagina o que dá pra vir por aí? É, eu acho que é o fim dos tempos, né, cara? Aqui na minha agenda, aqui fala que você é cantor, compositor, ator, roteirista, produtor e diretor de filmes. Quantos filmes você fez, Toninho? Eu fiz 10 filmes, inclusive eu fiz um a sua homenagem, vocês podiam até ter me processado, que sem o... Eu usei o Ataque dos Pneus Assassino, uma música de vocês, do Raque de Forão, na verdura, um pedacinho, um dos peneus desfacelava, foi o pior filme do mundo, mas eu fiz 10 filmes. O primeiro eu fui roubado também, foi lá pra fora, o segundo deu sucesso, que até Bruxer de Blair é com o Pio, o Pio, que foi o... Foi o chamado, é, Caçador de Alma Azul, quando o público criticava, você se lembra, quando no Fudêncio você passou a cena do meu filme lá, tem no YouTube, era uma câmera na mão, uma ideia na cabeça, como dizia Glauber Rocha, que eu conheci, ali na Praça da Sé. Eu corria com aquelas câmeras, o pessoal com a câmera na mão, foi pra Argentina, inclusive, pô, caralho, eu fiz uma matéria comigo, mostrou, eu vendia a fita na cena, onde eu pulava aro, fazia os loucuras, tacava fogo em corpo, de jeito, eu vendia essas fitas no mundo inteiro, essa fita, o Bruxer de Blair foi 20 anos depois do meu filme, foi copiado, muita coisa, Caçador de Alma Azul, depois desse veio o 2, veio vários filmes, Fazenda do Diabo. Cara, nesse mundo, o debate entre Deus e o Capeta, cara, que teve entre você, o Padre Quevedo e o Henri Cristo, você venceu no argumento? Na época, eu venci, só que me foi parado tudo na delegacia, não sei se você sabe desse fato. Rapaz, na época, eu estava no primeiro programa da Márcia Goldsmith, A Tarde é Sua, lembra o programa? Eu lembro. eu quebrei o Paulo Gofanato e o Jazardi, chamei ele de crapo, o ex-de-cristo xingou o Gil Gomes, e o Zé do Crenxão, que está lá, me pega e me mexe como uma advogada lá, e rapaz, foi tudo parar na lá, como tudo parar na delegacia, por causa desse programa, eu joguei um sofá, eu joguei um sofá no padre exorcista, que disse que ia me exorcizar, ia tirar o capeta de mim. Eu falei, já que o senhor vai... era o padre Francisco Silva, ele falou que ia tirar o capeta de mim, eu falei, então o senhor vai tirar dois. Eu joguei o sofá no peito do padre, o padre virou para cima da arquibancada, caiu em cima de umas mulheres que estavam assistindo, rapaz, deu uma fafa nesse programa da Márcia, isso foi por volta de 98, 97, posso que eu tinha voltado dos Estados Unidos, uma loucura total, saiu até notícia popular na época. Agora, não sei se você sabe, esses dias atrás, eu entrevistei o Henrique Cristo, mais uma vez, ele foi muito arrogante comigo, você é uma simplicidade, uma humildade, sendo filho de Lúcifer, do capeta, o cara como filho de Deus, foi o maior arrogante comigo, me tratou mal pra caralho, só porque eu chamei ele de Seu Álvaro. Como? Seu Álvaro, é o nome dele de Álvaro, eu falei, Seu Álvaro, como é que você está? Na Rádio Interativa FM, meu irmão, eu falei que eu queria dar um abraço por trás das mulheres dele. Tem uma filha dele ali, eu falei que eu queria fazer um bacanal com todas elas, né? Não fala isso, cara, não fala isso. Eu sou a papada, mas eu vou visitar ele lá, mas eu tenho uma caixa preta, que a hora que eu abri essa caixa, João, acabou a carreira dele, acabou, eu não abri ainda, porque uma vez eu fui pra Luciana Gimenez, tinha um produtor de merda lá, que eu não vou dizer nome, ele não deixou abrir a caixa, falou que eu tinha um negócio que não tinha nada a ver dentro da caixa, tinha visto a caixa, como é que ele viu a caixa? A caixa já tava fechada com quatro cadeados, rapaz. Eu falei, tem que ter um consolo pra enfiar no seu rabo, falei pro produtor da Luciana Gimenez. Já quebrei o palco, o cara lá, já quebrei o ferro, né? Mas o Henrique Cristo, ele chamava-se Conde de Nostradamus, antigamente. Se ele é Jesus Cristo, então sua encarnação de Torqueimada, encarnação do Faraó, encarnação de tudo que é espírito aí, vamos, que passou por essa terra. Ele não deve ser encarnação nem de mortandela, esse homem, é uma paz. Mortandela. Você já viu o diabo já de perto, já, cara? O diabo nós vemos todo dia, com essa bosta, com essa epidemia aqui, eu tenho visto a cara do Bruno Cova todo dia aí, andar por aí. É, o Bolsonaro é o satanás em pessoa. É mesmo, cara, mas assim, eu tô falando a pensionificação do mal, que nem a igreja católica pinta aqui, aquele diabo vermelho, de chifre, de rabo pontudo, de tridente, você já viu um bicho desse ou não? Não, não existe, isso daí eu sempre prego para os meus satanistas que nunca existiam, porque assim, se a Damares viu Jesus no pé de goiado, eu vi o satanás numa moneira, eu estava retardada, tem problema mental essa mulher. Não sei se você sabe, eu estava candidato, eu estava pré-candidato a presidente da república, o partido fez cachorrada comigo, eu saí duas vezes deputado, ia sair presidente, só que agora eu quero ver quem me segura, eu estou saindo candidato a prefeito de São Paulo para quebrar com covas. Mas por que você não vira o candidato do prefeito de Jundiaí, você não é nada de Jundiaí, pô? Não, porque agora eu pertenço aqui já, porque Jundiaí também está uma safadeza só, uma palhaçada só, eu ia sair em Jundiaí, não, mas eu estou em São Paulo, eu já falei que se eu ganhar uma campanha em São Paulo, eu vou desasfaltar todas as ruas para não dar mais enchente, vou trazer rato da Europa, para morder a bunda dessas velhas de direita aí, você entendeu que eu sou de esquerda, e eu vou andar de cartola, bengala e pelado com pênis desse tamanho, vou subir a rampa, vou comer o cu de todo mundo. Cara, você foi candidato a vereador de Jundiaí, não foi? Vereador? Não, nunca saí de Jundiaí. Deputado? Deputado federal por duas vezes por São Paulo. É, porque aqui fala que você recebeu só 920 votos, cara. Mentira, Jó, isso é mentira. 920 votos, que é pouco demais, cara. Mentira, isso daí é panhaçada, eu tive, eu tive na verdade 40 mil votos, mas eu fui, ó, como deputado federal. Para vereador, uma vez em Jundiaí, eu precisava de 1.200 votos, eu ia sair, só que aí na época eu estava nos pés de couve, no exército, eu fui mandado sair fora, porque se eu saísse candidato, o coronel me pegava, Então deixei o coronel ganhar, até isso, você entendeu? Você já leu a Bíblia satânica do Antri Lavei, lá seu amigo? Já, eu tenho ela, assinada por ele, eu tenho a minha, ela só tem 28 páginas, na verdade. Só 28 páginas? 28 páginas, não precisa mais do que isso, é a renovação satanática, não tem a renovação carismática? Eu tenho a renovação satanática, que é uma renovação satânica, que eu vim para renovar o satanismo no Brasil, não sei se você sabe, porque eu sou criador da marcha de satanás em todo o Brasil, né? É, eu ia te perguntar isso aí, como é que foi criar a marcha de satanás, cara? Foi maravilhoso, eu viajei para BH, e até em BH agora não teve, nós fazemos na Paulista todo ano, mas tem lá um grupo meu que está espalhado aí, só que a gente vai fazer, inclusive na próxima, eu quero ver você. Ô, Toninho, esse programa aqui só é possível por causa que a gente tem patrocínio da Darkside, que é uma editora de livros lá do Rio de Janeiro, muito legal, eu vou te mandar esse livro aqui, ó, ó, que foda. Conhece? eu aceito, cara. Cara, essa história aqui dá mó medão, cara, essa história aqui, cabulosa, cara, e também patrocinado pela Bans, cara, que é tênis, e eu vou te dar um tênis desse de presente, falou, Toninho? Obrigado, meu irmão, obrigado. a nossa carreira satânica que agradece, ela está agradecendo aqui, ó, tá? E esse programa aqui, cara, ele é um programa vegano, né? E toda semana, a minha amiga Adriele, ela vem ensinar o pessoal a fazer um prato gostoso, vegano, sem crueldade animal, quem estiver assistindo agora? Oi, pane lovers, espero que estejam todos bem. A receita escolhida para essa semana é um snack de cebola, essa receita foi uma das primeiras que eu aprendi à base de vegetais e ela me acompanha desde então. Espero que vocês gostem, que aproveitem bastante. Até mais! Vamos começar batendo no liquidificador meia xícara de azeite e uma cebola média. Em outro recipiente, vamos adicionar duas xícaras de farinha de trigo, duas colheres de chá de sal, duas de fermento, duas colheres de sopa de salsa e uma colherinha de pimenta. Agora é só misturar bem, adicionamos a mistura batida no liquidificador e agora é só amassar e misturar bem. Se você sentir que ainda está grudando muito na mão, você pode ir adicionando farinha de trigo aos poucos até que ela se solte e você seja capaz de modelar nesse ponto aqui. Nós vamos fazer rolinhos como se fosse fazer nhoque. Faz o rolinho e vai cortando a massinha desse jeito. Vamos distribuir em uma assadeira e levar ao forno a 180 graus por mais ou menos 15 minutos. E está pronto o seu snack. contando aí, Toninho, você viu que é fácil fazer o prato vegano que a Dianne mostrou, cara, né? E eu tenho uma pergunta legal para você aqui, cara. Cara, você foi enterrado vivo, quase morreu em 94, foi isso, cara? Foi. A primeira vez não deu certo, né? Jogaram um enxame de formiga dentro da minha cova. Sério? Sério. Jogaram, você está vendo risada aqui, jogaram formiga dentro da minha cova a primeira vez. É brincadeira, eu manchei uma horta de pepino do meu pai, que ele tinha. O meu pai, ele plantava pepino no fundo do quintal. Aquela noite, eu desci um disco voador na minha cabeça e eu resolvi desmanchar toda a horta no marco-leite de pepino do meu pai e fazer uma cova. Foi foda, Jogar. Foi foda. Eu tomei picada até umas horas. O saco ficou desse tamanho, rapaz. Caralho. E a segunda vez, você ficou três dias enterrado, é? A segunda vez eu consegui. A primeira vez o ratinho tirou o sarro de mim, falou que eu tinha cuspido o barbante, mas a terceira vez, inclusive, eu fui notícia mundial. Inclusive, a segunda vez, falaram que eu não ia aguentar. Eu ganhei um dinheiro assim, muito bom. Eu ganhei um Maverick oito cilindro que eu ia lá me emitir. Tomei de um vizinho meu e falei, você sai vivo, o carro é seu. Eu falei, vamos pro cartório agora. Um Maverick oito cilindro, quatro marchas, 78, o ano que eu nasci, um maverick que eu ia me ver. Agora, qual que é a sensação? Você foi enterrado dentro de um caixão mesmo? Sem ar, no escuro? Então, João, na época eu entrei num estado de letargia, cateletria, que é chamado de... É um lance indiano, é aquilo que eu falei pra você. Eu mexo com os... Vou falar Paranauê com o povo do Brasil, entendeu? Eu mexo com o sincletismo religioso que hoje a turma fala de Umbanda, mas não é Umbanda. Eu sou mistista. Na verdade, eu sou da Igreja do Diabo e sou um misticista. Inclusive, eu fui filho de santo, de mãe, Cacilda de Assis, que recebia seu sete da lira, que parou o Brasil nos anos setenta, fui curado por ela. Ela foi no programa do Flávio Cavalcante, se você procurar, você vai ver, e do Chacrinha. Ela parou o Brasil, na época ela fez a chacrete, os caras que estavam ali no palco, receber santo, virou uma loucura. Isso eu não me lembro, porque eu não estava em terra ainda, eu nasci em setenta e oito. E meu pai levou, eu quando era criança, eu não tinha problema ali. Inclusive, eu recebi, da minha tia, que era a cambona dela, uma das que frequentava, eu tenho uma cartola, que eu tenho a cartola do Zé do Caixão, que é o meu padrinho, eu tenho uma cartola do seu sete, uma capa também, do seu sete, da lira, rei da lira. E eu trabalho com essa entidade. Eu mexo, então eu mexo com o misticismo religioso. O meu satanismo é diferenciado de cruz de ponta cabeça, até tem. Inclusive, quando eu vou para o México, eu vou muito na festa da Rosa Caveira, da Las Calaveras. Seria, vamos dizer assim, uma quimbanda brasileira, bem quimbanda. Inclusive, quando eu estive no Rio de Janeiro, com o Zé do Caixão, eu dei uma benção para o, não sei se você conhece, o Gran Grêmio e Gasosa, que é o... Lógico. Cumba. Uma cumba. Merda. Você já foi perseguido por crente fundamentalista, cara? Você está ligado que hoje em dia traficante é crente, bandido é crente, e está foda, cara, né? Os caras têm o maior preconceito com religião afro-brasileira, e você com essa história de levantar a bandeira para o capeta, você nunca foi perseguido por esses loucos, não? Eu já saí na porrada com mais de 20 crentes dando pancada neles na minha cidade. Eu tenho gravado isso. Lá em Jundiaí. Lá em Jundiaí. Queimaram o carro meu, rapaz. Caralho, sério? Eu fui ameaçado de morte. Quando eu abri a primeira igreja do diabo em Minas, fizeram passeata com a igreja universal na minha porta, tanto em Minas como o meu amigo, que é meu representante, lá em Cariacica também, que é o Papa do Diabo, meu amigo, meu parceiro, o professor Luiz Walter. Mas eu quebro o pau. Eu quebro o ferro, porque o pau, ele quebra. Eu quebro o ferro com esses caras. Eu não tenho medo deles. Eles são um bando de canalha. Eu tenho um tio meu que eu não quero dizer quem é o nome dele aí. Até feijão, esse vagabundo estava vendendo. Agora, se ele está vendendo feijão, porque ele não cura o coronavírus? Vai lá falar com o Trump e não ficar roubando 600 reais da população, não. É um bando de vagabundo de ordinário. Eu nunca prometi a cura para ninguém. Eu mexo com as minhas macumbas, com o meu satanismo. Eu atendo muita gente, João. Se eu cobrasse um real, cada pessoa estava milionário. Eu acho que a caridade é o que eu costumo dizer. O diabo não veio para matar, nem roubar, nem destruir. Eu vim para fazer a caridade. Tem muita gente se escondendo atrás da Bíblia e do Cristo, do pobre Cristo. Nem minha avó, que era judia, que casou com o meu avô, que era alemão, sordado da turma do filho da puta, do Hitler lá. O meu avô era alemão, não sei se você sabe. Ela fazia muito isso. É, que o meu avô fazia milagre, que ele está se arrastando. Agora é de irmã cedo, faz o milagre? Ah, vai se ferir. Vamos um bando de fila da puta. Me desculpa, cara. É verdade. Toninho, me explica o que é a terceira força. A terceira força pertence ao homem. Sempre o Mujica falou. A primeira força é Deus. A segunda é o diabo, que é o mesmo. Elétros e protos. E a terceira é a vontade do homem. Está tudo errado aqui, na Terra. O ser humano, ele está tudo errado. Se você olhar, está todo mundo trocando com dúvida. Hoje, se nós analisar, você vai ver que as pessoas não sabem o que elas querem. Antigamente, na minha época, a sua, ainda a geração, até os anos 90, sonhava. O garoto tinha um sonho de construir alguma coisa, saber o que queria. Hoje, o ser humano não sabe o que ele é. Eu, por exemplo, chamaram tanto eu de louco, que eu acreditei na minha loucura. é como dizia a Last Crawler, eu acreditei na minha loucura real, como cantava o Raul Seix. Eu sou um louco. Muitos dizem que eu vivo dentro de uma bolha, só que a minha bolha é original. Da minha bolha, eu extraio o ouro e a prata, quando muitos vivem na realidade e vivem na merda. Toninho, qual a solução para esses falsos profetas, tá ligado? Tipo, Henrique Cristo, Jair Bolsonaro, esses pastores vendilhões do templo. Qual a solução sua para eles? Especie R.R. Soares, o meu tio, que tá, Marco Feliciano? A morte. Isso. A morte. Porque a morte vai rondar eles. A morte. Simplesmente a morte. Mas se eles forem para o céu, cara, eu não quero ir para o céu, velho, quando eu morrer para trompar, para trombar. O céu só tem velha fofoqueira, ainda bem que vocês têm eu. A hora que eu chegar lá, eu vou estar no trono de Satanás, vestido lá, do lado do Beelzebú, da Trindade Satânica. Eu vou falar, chegaram os meus filhos, sejam muito bem-vindos. Vocês não vão queimar. Agora eles falaram mal de nós a vida inteira. O que você acha que vai acontecer com aquelas velhas fofoqueiras? Eu vou tocar o abacaxi no cu delas, aí eu vou tacar fogo. E lá, eu acho que no inferno tem show do Ramones, tem show do Motorhead. Exatamente. É. Ele é bailão. Ô cara, você vendeu sua alma para o capeta? Faz tempo, viu? Só que eu não fiquei rico, porque nem Deus e o diabo não dá dinheiro. Um dia um palhaço me fala assim, eu não sei o que ser. Como que um cara que vendeu a alma para o diabo não é tão fodido assim? Falei, igual a sua mãe que está devendo 600 reais de anuguel do apartamento, seu filho da puta. Já fui direto, sabe? Já. Sem Deus nem o diabo dá nada. Se você não trabalhar, não existe esse papo que é Deus, é o diabo. Eles não dizem que Deus é dono do ouro e da prata? Então, por que todo cristão não nasce rico? Eu acho que a prata, quem é dono da prata é o satanás, cara. Porque assim, na América do Sul, tipo no Peru, aí, tem as minas de prata, quando os caras vão entrar na mina de prata, os caras pedem proteção para o satanás, cara, para entrar na mina de prata, para sair vivo. O mundo é de lúcifer. É, é verdade. O mundo é de lúciferiano, só que, João, o que que acontece? Nós temos duas dualidades, nem Deus, nem o diabo resolvem. É uma só. Elétrons e protos é igual uma tomada. Inventaram agora a tomada de três pontas, eu falei, enfia no cu a terceira. O negativo e positivo anda junto, mas o positivo e negativo está dentro do coração da alma de cada um de nós. Nós somos positivo e negativo, Deus e o diabo é a mesma pessoa. Não existe esse papo que é Deus dá, o diabo tira, o diabo dá, Deus tira. É um só. Inclusive, vai sair meu livro com vários poemas, fatos, relatos. Eu falo justamente disso, de energização. Eu explico, aliás, eu explico dentro desse livro, por que as pessoas não podem comer carne. Ser vegetariano. Você entendeu? Olha, é ruim falar desses nomes, mas os maiores sábios da Terra foram vegetarianos. Por exemplo, eu não gosto... Hitler foi vegetariano. Hitler foi vegetariano. se você olhar no próprio esse cara que faleceu agora, Stephen Hawking, o cientista era vegetariano. Mas como você sabe? Cara, as maiores mentes pensantes não comem carne. Mas por que você está falando isso? Porque a vitamina que nós temos no cereal, nós achamos que tem folhas que você acha melhor do que a carne. A carne é hábito. E a carne é sofrimento. Eu conheci pessoas que bebiam sangue, João. É loucura. É loucura. Tem. Tem uns povo que acham que é vampiro, cara. Uns góticos aí que bebem um sangue do outro. Os caras vão marcar dia para chupar o sangue do outro. O sangue que eu gosto de beber é aquele sangue dia 27. E essa história sua que procurou gente feia para fazer parte do seu filme, cara, está rolando ainda? Está rolando. Eu estou fazendo um filme maravilhoso. Aliás, em homenagem ao Bruno Covas e ao... Como é que chama? O governador. Dória. Dória. O Homem Porco da Serra do Japir. O Homem Porco é um filme que eu estou rodando, não terminei ainda. Estou em coprodução aqui no Canadá com Daniel Dominique Guardi. A Agência Assombração é uma agência que há 27 anos eu vivo cadastrando gente feia. Porque quando a agência Ford, ou a agência do meu amigo lá do Fábio lá da Golden, a Diamond, não pega? Eu pego. Aliás, a Diamond tem a Gisele Bicho. Eu tenho a Gisele Bicho. A Gisele Bicho. Olha que coisa. que foda, viu, Toninho? Toninho, eu queria agradecer a sua presença aqui, cara. Muito bom o papo com você. A última pergunta. Você sairia na mão com o Henrique Cristo? A hora que ele quiser. Mas ele é muito velho. O velho tem 75 anos, cara. Eu não estou deitado. Eu não estou deitado. Eu ponho as minhas costas no chão. Eu prometo que eu só vou fazer operação jiu-jitsu com ele deitado. O Pabllo Quevedo, quebre meu dedo. Cabra meu dedo. Isso foi foda, hein, no Fantástico, hein? Com a força do pensamento. Cabra meu dedo. Vai, Toninho, quebre meu dedo. Mas, viu, eu faria essa luta com ele na hora que ele quiser, só que depois ele teria que só me deixar uma coisa. Eu queria fazer uma noite de amor com as mulheres dele. Amém? É pedir muito. É pedir muito, cara. Que tosco que você é, Toninho do Diabo. Você é um tosco, cara. Sabe o que é? Eu não sou solitário. Eu gosto de ter 21 mulheres, então eu sou livre. Porque esse casamento, com todo o respeito, você e sua esposa, você achou. Mas, pra mim, se casamento fosse bom, Deus e o satanás se cadava. Você não viu que eu fiz até o casamento da cabra e não dava de testemunho? O homem até morreu. A cabra tá viúva lá em Jundiaí. Tá vendo? Toninho, grande abraço pra você. Obrigado, tá? Eu vou pegar o seu endereço no WhatsApp depois pra poder mandar o livro pra você, beleza? Muito bem. Obrigado. E, ó, o próximo show que vocês chamar-me, me chame, que vocês fazem, que eu tenho uma surpresa pra você. Você não sabe o que que é. Bom, tamo junto, obrigado. E, ó, vou falar só uma coisa. Lembra uma coisa que eu vou falar pra você. Volta pra cá, a Pantena Zero que aqui é a sua casa. Obrigado pela gentileza, pela força. Eu tiro minha cartola satânica agora, foi do Zé. E, ó, o Daimon a todos. Amém. Valeu, Toninho. Grande abraço. Obrigado, cara. Tchau. E pra você que tá ficando em casa aí, semana que vem eu volto com alguém muito louco, muito legal. Falou? Esse programa aqui, panelaço, né, meu? Aí você aperta o sininho, falou, compartilha aí, falou, faz a gente chegar a 350 mil, tá? Que tamo caminhando pra isso. Tchau. Valeu.